Presidente, deputada, é apenas para fazer um registro, senhora deputada, saudando os bancários e bancárias da Bahia que comemoram 86 anos de fundação do seu sindicato. Esta data é marcante, 4 de fevereiro. E é uma categoria de luta, é um sindicato que sempre esteve presente nas batalhas em defesa dos bancários, dos bancos públicos, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores. É uma categoria que orgulha a estrutura e a organização dos trabalhadores no nosso país. Eu quero, em nome de Augusto Vasconcelos, cumprimentar todos os bancários e bancárias. E lembrar aqui da memória de Mute de Cavalho, que foi um dos fundadores do sindicato. De Mute de Cavalho, Augusto Vasconcelos, uma luta intensa dos bancários.